Então, meus amores, bom dia! Continuando as nossas aulas, né? Gosto de literatura. O que a tia vai fazer pra vocês e com vocês? A tia vai pedir que vocês peguem agora o nosso segundo livro paradidático, ok? O qual é? Catirina e a piscina. Catirina e a piscina. E começassem já a ler, ok? A única coisa que a tia vai pedir pra vocês é que vocês comecem a ler e entendam esse livro. E colocassem aqui, igual a tia fez, ó. Quarto ano, segundo bimestre, ok? Livro Catirina e a piscina. É o nosso segundo livro paradidático. Coloca lá em cima. Quarto ano, segundo bimestre, ok? E começamos a fazer a nossa literatura, a nossa leitura, o prazer de ler, igual fizemos na dona palavra. Ok, meus amores? Então, a única coisa que eu tia vai pedir é que vocês leiam e na próxima aula, atividade. E comecem, tá? A gravar isso aqui. Tia, pra fazer? Por enquanto, não. Vão lendo e gravando as perguntas. Quando a tia começar a fazer, eu vou fazer como vocês gostam de fazer na sala de aula. Tá bom, meus queridos? E bom dia. Beijo e até a próxima aula, tá? Tchau.